Estamos ao vivo. Então, muito bom dia a todos, muito bom dia aos colegas delegadores presentes, bom dia ao vice-prefeito. Cumprimentando o vice-prefeito, eu convido, eu cumprimento todos os integrantes da gestão municipal. Quero, em nome da professora Luzia Fernandes Miller, cumprimentar todos os professores que estão presentes. O Joel de Souza, em nome dele, cumprimentar todos os integrantes dos conselhos que estão fazendo parte. E todas as pessoas que fazem parte da comunidade estarão presentes também nessa audiência pública imposta pela Câmara, que é a Lei de Diretrizes e Orçamentárias do ano de 2022. Então, nesse momento, nós damos por aberto essa sessão, agradecendo já a presença de todos. Em nome do vereador Renato Miller, em nome dessa casa. O vereador Renato Pó, presidente, cumprimenta todos os colegas vereadores. E, nesse momento, passamos a palavra ao nosso secretário de Finanças, Erivel, para que prossiga já de imediato a condução da audiência pública. Bom dia, Erivel. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia à comunidade que está nos assistindo. É sempre um prazer muito grande poder fazer parte dessas audiências públicas que levaram a informação à comunidade. Eu passo agora a palavra à nossa contadora, Natana, que vai fazer a leitura da LDO. E, no final, as perguntas que, se fizeram necessário, vocês podem caminhar para nós. Natana, tem a palavra. Saiu em margem. Primeiramente, bom dia. Bom dia à Casa da Câmara de Vereadores e a todos que nos assistem. Eu vou dar início, então, à leitura da nossa proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Iniciando pela Receita. Resumo da Receita. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria R$ 9.931.225. Receita Patrimonial R$ 479.221. Transferências da União 52 do Distrito de Associação das Instituições de Tudades R$ 22 milhões de Recursos do Fundeb R$ 27.676.099. Outras receitas correntes R$ 581.123. Receitas de Capital R$ 643.714. Deduções da Receita R$ 9.616.367. Total da proposta da Receita R$ 91.790.416. Agora eu vou dar início à leitura da proposta de despesa, iniciando pela Câmara Municipal de Vereadores. Ação 001. Manutenção das atividades do Poder Legislativo, com pagamento das despesas de pessoal e obrigações, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, despesas com viagens e capacitações, serviços e etc. Com recurso livre, R$ 3.023.830. Projeto 001. Aquisição de terreno e construção de novo prédio para o Poder Legislativo, com recurso livre, R$ 600.000. Total da Câmara Municipal de Vereadores, R$ 3.623.830. Secretaria Municipal de Governo, projeto 002. Aquisição de equipamentos e material permanente para a Secretaria Municipal de Governo, equipamentos de TI, de comunicação, móveis e utensílios, etc. Com recurso livre, R$ 10.000. Projeto 003. Aquisição de veículo, com recurso livre, R$ 110.000. Projeto 004. Reforma e ampliação do gabinete do prefeito, com recurso livre, R$ 110.000. Atividade 002. Manutenção das atividades do gabinete do prefeito, com pagamento de pessoal e obrigações, aquisição de material de consumo, despesas com viagens, serviços, publicidade, etc. Com recurso livre, R$ 1.720.951. Atividade 003. Manter as despesas com pensionista mantidas sobre as obrigações do município, com recurso livre, R$ 58.080. Atividade 004. Manutenção das atividades da Casa dos Conselhos, com pagamento de aluguel, despesas com viagens, serviços, aquisição de material de consumo permanente, etc. Buscando manter o bom funcionamento dos conselhos municipais. Com recurso livre, R$ 38.115. Atividade 005. Manter a ajuda, através de auxílios e subvenções, às diversas entidades sem fins lucrativos localizados no município, com recurso livre, R$ 357.500. Atividade 006. Manutenção das atividades do Conselho Autopelar, com pagamento de pessoal e obrigações, despesas com viagens, serviços, aquisição de materiais de consumo permanente, etc. Com recurso livre, R$ 283.140. Atividade 007. Manutenção das atividades do controle interno, com pagamento de pessoal e obrigações, despesas com viagens, serviços, aquisição de material de consumo permanente, com recurso livre, R$ 248.600. Atividade 008. Manutenção das atividades com recursos do Fundo da Defesa Civil, recurso livre, R$ 30.000. Atividade 009. Manutenção e organização do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais, com muda, com recurso livre, R$ 6.000. Total do gabinete do prefeito, R$ 2.972.386. Procuradoria, projeto 005, aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o bom funcionamento da Procuradoria, com recurso livre, R$ 50.000. A atividade 010. Manutenção das atividades da Procuradoria, com pagamento de pessoal e obrigações, aquisição de material de consumo permanente, despesas com viagens, serviços e etc. Com recurso livre, R$ 500.000. Total da Procuradoria, R$ 550.000. Secretaria Municipal de Administração, programa de administração governamental, projeto 006, reforma e ampliação do cemitério, com recurso livre, R$ 170.000. Atividade 011, implantação e manutenção do fundo próprio de aposentadorias e pensões para os servidores municipais de Capão do Leão, incluindo treinamento, aquisição de material de consumo permanente, serviços, despesas com viagens e etc. Com recurso livre, R$ 120.000. Atividade 012, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, com pagamento de pessoal e obrigações, aquisição de material de consumo permanente, serviços, despesas com viagens e etc. Com recurso livre, R$ 3.600.000. Total do programa de administração governamental, R$ 3.890.000. Programa encargos especiais, ações não integrantes do PPA, operação especial, manter as despesas com pensionista do FAPS, compensação previdenciária, com recurso do FAPS, R$ 150.000.000. Operação especial, contribuição ao PASEP, com recurso livre, R$ 770.000.000. Operação especial, pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado, R$ 3.500.000.000. Total dos programas de encargos especiais, R$ 4.420.000.000. Total de todos os programas da Secretaria de Administração, R$ 8.310.000.000. Secretaria Municipal de Finanças, projeto 008, recadastramento da planta imobiliária municipal, cuja atualização de dados dará a justiça social, visto que hoje não se encontra de forma correta, além de melhorar nossa receita municipal, tendo em vista que muitos imóveis não constam no cadastro dessa prefeitura, através de financiamento, terceirização de serviços, através do PIMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária, com recurso livre, R$ 50.000.000, com recurso federal, R$ 500.000.000. Projeto 011, criação e manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, será necessário, com recurso livre, R$ 250.000.000. Projeto 012, realização e implantação do plano de regularização fundiária, com recurso livre, R$ 60.000.000. Atividade 013, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças, com pagamento de pessoal e obrigações, aquisição de material de consumo e permanente, serviços, despesas com viagens e etc., com recurso livre, R$ 2.500.000.000. Atividade 014, manutenção das atividades da Administração Tributária, com pagamento de pessoal e obrigações, aquisição de material de consumo e permanente, serviços, despesas com viagens e etc., manutenção dos programas Nota Fiscal Gaúcha e Nota Fiscal Eletrônica, com recurso livre, e R$ 1.000.000.000. A atividade 015, Administrador do Consórcio Público do Extremo Sul, com recurso livre, R$ 11.000.000. A atividade 016, encargos com serviços da dívida interna contratada com o INSS, com recurso livre, R$ 570.000.000. A atividade 017, reserva de contingência, recurso livre, R$ 85.000.000. E recurso FAPS, R$ 200.000.000. O total da Secretaria Municipal de Finanças, R$ 5.526.000.000. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, Programa, Serviços Urbanos, Projeto 013, Ampliação da Rede de Iluminação Pública, com recurso federal, R$ 200.000.000, com recurso livre, R$ 4.000.000.000. Projeto 014, projetos de melhoria da rede de energia elétrica, com recurso livre, R$ 15.000.000. Projeto 015, Ampliação da Rede de Esgotamento Pluvial, com recurso federal, R$ 400.000.000, com recurso livre, R$ 7.200.000. Projeto 016, aquisição de veículos pesados, recurso federal, R$ 500.000.000, recurso livre, R$ 50.000.000. Atividade 018, manutenção e conservação de pontos, com recurso livre, R$ 50.000.000. Atividade 019, manutenção e conservação da rede de iluminação pública, com recurso livre, R$ 100.000.000. Atividade 020, manutenção e conservação da rede de prédios públicos, com recurso livre, R$ 75.000.000. Atividade 021, manutenção e conservação de vias públicas, com recurso federal, um milhão e com recurso livre duzentos mil Atividade 022 manutenção e revitalização de espaços públicos com recurso federal trezentos mil com recurso livre seis mil Atividade 023 manutenção da rede de esgotamento pluvial com recurso livre duzentos mil Atividade 024 canais e galerias ao céu aberto participoamento decorre curso federal setenta e cinco mil recurso livre quarenta e quatro mil Ação 025 manutenção das atividades do DMSU manutenção da frota municipal combustível etc com recurso livre setecentos mil Total do programa serviços urbanos três milhões novecentos e vinte e seis mil e duzentos Programa controle urbanístico projeto 017 construção de ponte de interligação centro-parque Fragato com recurso federal dois milhões e quarenta mil Projeto 018 pavimentação e ampliação de vias públicas recurso federal cinco milhões recurso livre cem mil Projeto 019 elaboração de plano de mobilidade urbana com recurso livre cinquenta mil Atividade 026 manutenção das atividades do DCURB incluindo melhorias na infraestrutura urbana Recurso federal quatrocentos e cinquenta mil e recurso livre nove mil Atividade 027 Demutran manutenção das atividades do Demutran incluindo manutenção e implementação de sinalização de trânsito recurso livre cem mil Total do programa controle urbanístico sete milhões e setecentos e quarenta e nove mil Programa Meio Ambiente Projeto 020 Implementação e manutenção de estrutura para coleta seletiva de resíduos Recurso livre trezentos mil Atividade 028 Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares Recurso livre dois milhões e quinhentos Atividade 029 Assistência aos animais errantes com recurso livre duzentos mil Atividade 030 Manutenção das atividades do DMA incluindo medidas de recuperação e preservação do meio ambiente Manutenção para áreas de riscos de manutenção de duzentos mil Atividade 031 Manutenção das atividades do Conselho do Fundo do Meio Ambiente Recurso livre seis mil Atividade 032 Manutenção das atividades do Meio Ambiente com recursos do Fundo do Meio Ambiente Recurso livre trinta mil Total do programa Meio Ambiente três milhões e duzentos e trinta e seis mil Programa de administração governamental Projeto 021 Criação da Secretaria de Serviços Urbanos e Trânsito sendo necessária a contratação de um secretário Recurso livre oitenta mil Projeto 022 Criação do Departamento de Aputação e Regularização com Diária Recurso livre quinze mil Projeto 023 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes como programas e ferramentas computacionais imobiliários etc Recurso livre cinquenta mil Projeto 024 Aquisição de veículos leves com recurso livre cinquenta mil Atividade 033 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Meio Ambiente com pagamento de pessoal e obrigações aquisição de material de consumo permanente serviços despesas com viagens e etc Recurso livre cinco milhões quatrocentos e setenta e oito Total do programa de administração governamental cinco milhões seiscentos e setenta e três Total de todos os programas da Secretaria de Obras vinte milhões quinhentos e oitenta e quatro mil e duzentos Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Dispor Programa Ensino Fundamental Atividade 034 Manutenção Geral do Ensino Fundamental com recurso MDE um milhão e quinhentos Atividade 035 Manutenção Geral do Ensino Fundamental com recurso FUNEB 60 oito milhões e novecentos Atividade 036 Manutenção Geral do Ensino Fundamental recurso FUNEB 40 seis milhões e novecentos Atividade 037 Manutenção Geral do Ensino Fundamental com recurso CQM seiscentos mil Atividade 038 Manutenção da Frota Escolar com recurso PNAT vinte e dois mil Atividade 039 Modalidade EJA Educação de Jovens e Adultos com recurso FUNEB 60 novecentos e dez mil Atividade 040 Atender aos alunos com necessidades especiais com recurso MDE 150 mil e com recurso CQM 300 mil Atividade 041 Manutenção de postos artesianos nas escolas manter a água com nível de potabilidade aceitável para consumo humano com recurso CQM 40 mil Projeto 026 Manutenção de pequenas reformas e melhoria na estrutura física das escolas municipais Recurso CQM 200 mil Recurso MDE 50 mil Total do programa Ensino Fundamental 19 milhões e seiscentos e noventa e dois mil Programa Educação Infantil Atividade 042 Manutenção da Educação Infantil com recurso MDE 2 milhões e trezentos Projeto 027 Manutenção de pequenas reformas e melhorias na estrutura física das escolas de educação infantil Com recurso CQM 100 mil Com recurso MDE 30 mil Total do programa Educação Infantil 2 milhões e quatrocentos e trinta mil Programa Transporte Escolar Atividade 043 Transporte Escolar Terceirizado com recurso MDE 305 mil Atividade 044 Transporte Escolar Terceirizado com recurso Fundeb 200 mil Atividade 045 Transporte Escolar Terceirizado com recurso CQM 250 mil Atividade 046 Transporte Escolar Terceirizado com recurso Estadual 120 mil Atividade 047, transporte escolar com recurso livre, 250 mil. Total do programa de transporte escolar, 1 milhão e 125 mil. Programa alimentação escolar. Atividade 048, manter a alimentação escolar do ensino fundamental com recurso livre, 70 mil. Atividade 049, manter a alimentação escolar da educação infantil com recurso livre, 40 mil. Atividade 050, manter a alimentação escolar da educação infantil com recurso PINAP, 40 mil. Atividade 051, manter a alimentação escolar da educação infantil com o recurso da merenda, 220 mil. Atividade 052, manter a alimentação escolar do ensino fundamental com recurso PINAEJA, 25 mil. Total do programa alimentação escolar, 395 mil. Programa administração governamental. Atividade 053, manutenção das despesas com o Conselho Municipal de Educação com recurso livre, 6 mil. Projeto 029, aquisição de vestuário para beneficiar os educandos da rede municipal de ensino, atendendo a demanda de todos os alunos da rede municipal, com recurso CQM, 150 mil. Projeto 030, aquisição de veículos com recurso CQM, 200 mil. Projeto 031, construção, reformas e melhoria na estrutura física das escolas municipais. Recurso federal, 1 milhão. Recurso livre, 50 mil. Projeto 032, terceirização do serviço de limpeza e higienização das escolas municipais. Recurso MDE, 300 mil. Total do programa de administração governamental, 1 milhão, 706 mil. Programa de esporto. Atividade 054, manutenção das atividades do ginásio de esportes, com pagamento de pessoal e obrigações, aquisição de material de consumo permanente, serviços, despesas com viagens e etc. O recurso livre, 80 mil. Atividade 055, repasse à comunidade esportiva, a fim de promover o desporto. Recurso CQM, 80 mil. Projeto 033, reformas e adaptações no ginásio Manuel, no meio da CQM, 250 mil. E recurso livre, em total do programa de esporto, 415 mil. Programa Cultura. Atividade 056, manutenção das atividades da Casa de Cultura, com pessoal e obrigações, aquisição de material de consumo e suas despesas com viagens e etc. Com recurso livre, 360 mil. Atividade 057, eventos culturais diversos, incluindo carnaval, aniversário do município, peça do agricultor, evento Sonho de Natal, Semana Farroupilha, Semana da Bíblia, Semana da Juventude, Levante da Canção Gaúcha e outros. Com recurso livre, 200 mil. Atividade 058, projeto Estação Cultura, oficinas de canto, música, dança, teatro, artesanato, literatura, coral municipal e resgate cultural através do folclore. Recurso livre, 30 mil. Total do programa Cultura, 590 mil. Total de todos os programas da Secretaria de Educação, 26.353.000. Secretaria Municipal de Agricultura, atividade 059, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, com pagamento de pessoal e obrigações, aquisição de material de consumo e permanente, serviços, despesas com viagens e etc. Recurso livre, 1 milhão e 600. Atividade 060, produzir melhor para o solo, corrigir a acidez e melhorar a fertilidade do solo, com recurso livre, 70 mil. Recurso federal, 100 mil. Atividade 061, pé na estrada, excursões, participação em eventos, a fim de buscar conhecimentos e aprimoramentos na área. Recurso livre, 5 mil. Atividade 062, recuperação e manutenção de estradas, pontes e bueiros da zona rural. Recurso livre, 100 mil. Atividade 063, grado sadio, vacinas e material de manejo. Controle de doenças bovinas através da oferta de vacinas para pequenos agricultores. Recurso livre, 7 mil. Atividade 064, manutenção das atividades da agricultura, com recursos da Verbo Fundé, com recurso livre, 300 mil. Atividade 065, eventos, com recurso livre, 10 mil. Atividade 066, recolhimento de animais errantes de grande porte das vias públicas, com recurso livre, 30 mil. Atividade 067, incentivo à manutenção e desenvolvimento da agricultura familiar. Recurso livre, 150 mil. Recurso federal, 200 mil. Projeto 034, aquisição de equipamentos e matérias permanentes, bem como melhorias na estrutura física para a execução das atividades vinculadas à agricultura. Com recurso livre, 150 mil. Projeto 035, recuperação do prédio da agricultura familiar. Instalação do SMIC e casa da agricultura familiar. Abrigo de máquinas e equipamentos. Recurso livre, 100 mil. Projeto 036, aquisição de máquinas, veículos, implementos e bens imóveis. Recurso livre, 100 mil. Recurso federal, 500 mil. Total da Secretaria Municipal de Agricultura, 3.422.000. Secretaria Municipal de Saúde. Atividade 068, programa de administração governamental. Atividade 068, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, com pagamento de pessoal e obrigações, obrigações patronais das prestações e serviços de pessoas físicas, aquisição de material de consumo, despesas com viagens, serviços, capacitações, despesas com sentenças judiciais, subvenções sociais, etc. Com recurso a SPS, 9 milhões e 90 mil. Atividade 069, manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde, com recurso a SPS, 16 mil. Atividade 070, manutenção dos programas e ações da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de proporcionar a melhoria nas condições de saúde da comunidade leonense, com recurso a SPS. Eu estou aprendendo o quadro, um monte de gente, mas eu vou ter que fazer a cabeça, porque a gente já ganhou. Projeto 037, aquisição de equipamentos materiais permanentes, com recurso a SPS, 70 mil. Projeto 038, ampliação, pequenas reformas e melhorias na estrutura física dos prédios vinculados à saúde. Recurso a SPS, 50 mil. Projeto 039, criação dos cargos de coordenação técnica, coordenadores para gerir os diversos departamentos da saúde, com recurso a SPS, 150 mil. Total do programa de administração governamental, 9 milhões e 426 mil. Programa Atenção Básica. Atividade 071, realizar consultas e exames para obter um diagnóstico mais preciso, com recurso a SPS, 80 mil. Atividade 072, realizar transportes de pacientes para atendimentos especializados nas referências do Estado. Recurso a SPS, 100 mil. Atividade 073, manutenção das atividades com recurso estadual da atenção básica, 250 mil. Atividade 074, manutenção das atividades com recurso federal da atenção básica, 1 milhão e 740 mil. Atividade 075, retomar as atividades do programa Primeira Infância e Melhor, fim. Recurso estadual, 20 mil. Recurso a SPS, 5 mil. Atividade 076, implantação e manutenção da estratégia de saúde da família. Atividade 079, manutenção das atividades com recurso federal para outros programas relacionados à saúde. Atividade 080, 300 mil. Projeto 041, melhoria na estrutura física e aquisição de equipamentos e materiais permanentes com recurso federal. Atividade 080, aquisição de medicamentos e insumos para suprir a farmácia básica municipal, com recurso federal, com recurso federal, 150 mil. Atividade 081, aquisição de medicamentos e insumos para suprir a farmácia básica municipal, com recurso federal, 160 mil. Atividade 082, aquisição de medicamentos e insumos para suprir a farmácia básica municipal, com recurso estadual, 115 mil. Projeto 042, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com recurso a SPS, 50 mil. Total do programa de assistência farmacêutica, 475 mil. Programa Atenção de Média e Complexidade. Atividade 083, manutenção das atividades do SAMU com recurso a SPS, 175 mil. Atividade 084, manutenção das atividades do SAMU com recurso federal, 250 mil. Atividade 085, manutenção das atividades do SAMU com recurso estadual, 150 mil. Atividade 086, manutenção das atividades do CAPS com recurso federal, 500 mil. Atividade 087, manutenção das atividades do CAPS com recurso estadual, 150 mil. Atividade 088. Manutenção das atividades do pronto atendimento municipal. Recurso a SPS, 1.290.000. Atividade 089. Manutenção das atividades de média complexidade com recurso federal, 924.000. Total do programa, atenção de média complexidade, 3.439.000. Programa Vigilância em Saúde, atividade 090. Desenvolver os programas e ações da Vigilância em Saúde com recurso federal, 10.000. Atividade 091. Manutenção das atividades da Vigilância em Saúde com recurso federal, 90.000. Total do programa Vigilância em Saúde, 100.000. Total de todos os programas da Secretaria Municipal de Saúde, 16.395.000. Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Programa Administração Governamental, atividade 092. Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, com pagamento de pessoal, obrigações, aquisição de material de consumo permanente, serviços, despesas com viagens, etc. Recurso livre, 1.150.000. Atividade 093. Desenvolver as ações da Política de Assistência Social do Município, com recurso livre, 15.000. Atividade 094. Garantir a implantação e manutenção de todos os programas vinculados à cidadania e assistência social, desenvolver ações e programas dirigidos à promoção da cidadania e dos direitos humanos, especialmente quanto às mulheres, à juventude, aos negros, idosos, comunidade LGBT e outros, com recurso livre, 15.000. Atividade 095. Manutenção e conservação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com recurso livre, 6.000. Atividade 096. Manutenção das atividades com recurso fundifica, fundo municipal da criança e do adolescente, com recurso livre, 30.000. Atividade 097. Manter a ajuda, através de auxílios e subvenções, às diversas entidades sem fins lucrativos localizadas no município. Curso livre, 50.000. Projeto 043. Implantar cursos de geração de emprego e renda para o público beneficiário do Bolsa Família, observando o perfil e vocação no município. Recurso livre, 30.000. Total do programa de administração governamental, 1.296.000. Programa Controle Social, Cidadania e Participação. Atividade 098. Manutenção das despesas do Conselho de Assistência Social, relacionadas a viagens e estadias, assim como a manutenção da estrutura física e equipamentos, conforme preconiza a legislação dos SUAS. Recurso livre, 6.000. Atividade 099. Manter e qualificar atividades dos conselhos municipais, da Assistência Social, do Idoso, dos Direitos das Mulheres, do Condica, do Conjuve, do Compede e do Povo de Terreira. Recurso livre, 42.000. Atividade 100. Realizar ou apoiar conferências, fóruns e seminários com recurso livre, 5.000. Total do programa Controle Social, Cidadania e Participação, 53.000. Programa Gestão, Operacionalização e Fiscalização do Cadastro Único. Atividade 101. Garantir equipamento e equipe técnica de acordo com 9 SUAS. Recurso Federal, 10.000. Atividade 102. Manutenção das atividades com recurso IGD Bolsa Família. Recurso Federal, 60.000. Atividade 103. Manutenção das atividades com recurso IGD SUAS. Federal, 20.000. Total do programa Gestão e Operacionalização e a Fiscalização do Cadastro Único, 90.000. Programa Proteção Social Básica. CRAS. Atenção Integral à Família. Atividade 104. Manutenção das atividades com recurso do CRAS. Federal, 150.000. e livre, 250.000. Atividade 105. Compor o quadro de profissionais, equipe mínima, para o CRAS, conforme preconiza a norma operacional básica do SUAS. Um técnico de nível superior e três de nível médio. Com recurso Federal, 13.000. Atividade 106. Promover de forma permanente treinamentos e capacitações dos trabalhadores do SUAS. Recurso Federal, 5.000. Atividade 107. Aquisição de sistema de informática, que integre os dados das famílias atendidas pelo serviço, formulário eletrônico, cadastro dos beneficiários do serviço com recurso federal, 5.000. Atividade 108. Manter e garantir serviço continuado, conforme tipificação e orientação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Recurso Federal, 65.000. Recurso Livre, 20.000. Atividade 110. Equipe volante para atender comunidades do interior distantes e vulneráveis. Recurso Federal, 30.000. Atividade 111. Programa Criança Feliz. Recurso Federal, 30.000. Projeto 046. Ampliação, adequação e manutenção da atual estrutura dos CRAS, Ambrose e Leãozinho. Recurso Federal, 50.000. Projeto 047. Adquirir veículo e realizar manutenção deste para o CRAS. Recurso Federal, 30.000. Recurso Livre, 5.000. Total do Programa Proteção Social Básica, CRAS, R$ 800.000. Programa Proteção Especial de Alta Complexidade, CCA, Casa da Criança. Manter o serviço de acolhimento institucional a crianças e adolescentes. Doutar de recursos humanos, materiais e equipamentos. Serviço de manutenção, atendimento a crianças e adolescentes. Com recurso Livre, R$ 990.000. Atividade 113. Manutenção das atividades, um recurso CCA Federal, 50.000. Atividade 114. Garantir equipamento e equipe técnica de acordo com nove suas. Recurso Federal, 25.000. Atividade 115. Implantação do Programa Família Acolhedora, um recurso livre, 5.000. Total do Programa Proteção Especial de Alta Complexidade, CCA, Casa da Criança e do Adolescente, 1.070.000. Programa Proteção Especial de Média Complexidade, CREAS. Atividade 116. Manutenção da oferta de serviço às famílias e pessoas com violações de direitos, PAEF, lutando de materiais e equipamentos necessários, com recurso federal, R$ 190.000. Atividade 117. Compor o quadro de profissionais, equipe mínima, para o CREAS. Conforme preconiza a norma operacional básica de recursos humanos, do SUAS. Um assistente social, um advogado, um coordenador, dois profissionais de nível médio e um auxiliar administrativo, com recurso federal, R$ 60.000. Atividade 118. Capacitação constante dos recursos humanos, conforme preconiza a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social. Recurso federal, R$ 10.000. Atividade 119. Executar o projeto de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Recurso federal, R$ 10.000. Total do programa, proteção especial de média complexidade, CREAS, R$ 270.000. Programa, benefícios eventuais. Atividade 120. Garantir o atendimento emergencial. Sexta básica, auxílio funeral, auxílio natalidade e outros, com recurso livre, R$ 150.000. Atividade 121. Garantir a implantação do plantão social para atendimento aos benefícios eventuais. Recurso federal, R$ 12.000. Recurso livre, R$ 150.000. Atividade 122. Transporte gratuito a alunos oriundos de família de baixa renda, frequentando o ensino médio, técnico e superior, que aguardam a liberação do passe livre por parte do Estado. Recurso livre, R$ 100.000. Total do programa, benefícios eventuais, R$ 412.000. Total de todos os programas da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, R$ 4.054.000. Total da despesa, R$ 91.790.416. E com isso, eu encerro a leitura do PPA, da LDO para 2022. Bom, senhores e senhores, a leitura do PPA, nós vamos abrir a palavra para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algumas perguntas. Não sei se alguém está inscrito. Deixar uma palavrinha aí, a princípio, para o vice-prefeito Jefferson. Vice-prefeito. Vice-prefeito. Bom dia, quero dar um bom dia ao presidente, bom dia aos vereadores, bom dia a todas as pessoas aí que estão na sala, dar um bom dia aos secretários e às pessoas que nos assistem. Presidente, a gente está aqui mais para escutar aí a comunidade, escutar o que os vereadores têm alguma dúvida da LDO, que é um orçamento aí para o ano importante. Então, a gente está aqui para sanar dúvidas e tentar melhorar o quanto melhor possível aí o nosso orçamento. Está bem, vice-prefeito. Então, eu vou abrir com duas perguntas, aí depois eu abro para quem quiser fazer alguma pergunta. A primeira pergunta, eu não sei se o secretário de Educação está ou a professora Ana Lúcia pode responder. Professora Ana. A gente não está lhe escutando, professora. Ela está com um problema no som. Nós vamos fazer o seguinte, Ana, nós vamos fazer a pergunta para o Erivel, que talvez ele nos responda, está bem? Está aí, Erivel, a questão da ação do desporto ali na 033. A gente está assistindo às redes sociais, o secretário Paulo está muito otimista nas questões de reforma do ginásio Manuelão e do ginásio da escola Huberto Madruga. Essas previsões de conclusão dessa obra são para esse ano? Porque os recursos são para o ano que vem, não é? E são para esse ano essas conclusões ainda? No caso da ação 33, do desporto? Não, presidente. A princípio, essas ações são para o ano que vem. Esse ano não vai se realizar, acho que nada nesse sentido aí. Podemos preparar toda a documentação, mas vai ocorrer o ano que vem. Ah, então está bem. Agora, na questão da assistência social, não sei se a secretária Bia está por aí. Beatriz Cedrez? A pergunta é a seguinte, Erivel. Bom dia, sim, eu estou presente. Bom dia, secretária. Eu gostei aqui de uma ação muito importante, a ação 121 da assistência social, que é o plantão social. Eu gostaria só que a senhora desse uma explicação como vai funcionar esse plantão social. Acho que de grande importância para a população leonense. Bom dia a todos os vereadores, senhor presidente, a quem nos assiste. O plantão social, de certa forma, ele já funciona, mas ele precisa ser reorganizado. O próprio nome já diz, plantão. A gente sabe que muitas famílias vulneráveis são acometidas por situações inesperadas, como, por exemplo, uma casa que incendeia ou falta de alimento naquele momento. Eu estou com o meu microfone ligado, então. Ou falta de alimento especificamente naquele dia mesmo, que já tenha até sido beneficiado por algum programa. A questão de chuvaradas, chuva de granizo. Coisas que requerem um atendimento imediato, que não possa esperar. Nós pretendemos, então, ter esse plantão social organizado, para que essas famílias recebam esse atendimento o mais imediato possível, visto que os CRAS, a função dos CRAS é atender o que é proteção básica, de forma organizada, regrada e normatizada. Então, quem precisa de um benefício de prestação continuada, quem precisa de um encaminhamento de FADER, espaço livre, quem precisa de carteiras, por exemplo, de autismo, quem precisa daqueles alimentos que são sistematicamente dispensados, que estão contemplados no projeto Prato Cheio, ou do leite que está contemplado no projeto Primeiros Passos, e também dos grupos de convivência, que, se Deus quiser, agora com a flexibilização do decreto, a gente pretende iniciar o ano que vem com grupo de idosos, grupo de mulheres, grupo de crianças, grupo de adolescentes, estes serão atendidos pelos CRAS. E quem precisa de um atendimento de média e alta complexidade, que será quem, infelizmente, é vítima de abuso, ou violência doméstica, ou negligência com idosos, serão atendidos pelos CREAS. Então, o que a gente percebe que, nesse momento, faz falta é organizar o plantão social, o imediatismo, a visita domiciliar urgente, aquela necessidade premente que não pode aguardar, às vezes, sequer para o dia seguinte. Não sei se contempla a sua pergunta, presidente. Contemplou, secretário. Muito obrigado. Acho que é muito importante esse sistema do plantão social. Parabéns. Então, quero abrir agora a palavra, não sei o vereador Renato Pova, que a gente tinha colocado várias coisas aí, né, Renato, em função até do PPA, que eu acredito que vem do PPA, depois vem para a MDO. E algumas coisas que a gente conversou não vem contemplada aqui, mas acredito que tem que ser antes. Mas está aberta a palavra para o Renato. Depois, mais alguém quiser se inscrever, fique à vontade aí, gente. Só levantar a mão aí e falar aí que a gente abre a palavra. Está ok? Meu bom dia a todos, novos colegas. Bom dia ao pessoal que nos assiste via web. Bom dia ao pessoal que está fazendo parte dessa discussão. importante para o nosso município, onde a gente está definindo aí o próximo receita, né, para o próximo ano. Eu tenho duas coisas que eu já conversei nas outras audiências que nós fizemos na Câmara, que é uma sobre a questão ali na área da saúde, que é a construção do novo CAPES, que é onde nós trouxemos 200 mil de uma emenda parlamentar, que deve estar entrando agora. Eu acho que ela tem que estar prevista, porque isso é previsão, né? E se não tiver, depois nós vamos ter que fazer emenda, e aí começa a ficar uma coxa de retalho. Eu acho que tem que constar. E a outra foi que se tirou na Conferência da Saúde o investimento na questão das práticas integrativas. Isso saiu da conferência. Então, tem que estar previsto um investimento, que seria em cursos, formação e capacitação. E aí esses recursos poderiam ser tirados ali da ação 068, onde tem uma previsão de 9 milhões ali. Poderiam sair de dentro disso, que daria muito bem para ser contemplado e para estar na previsão, porque, na realidade, a gente sabe que pode fazer emendas pós o ALDO e o PPA, que nós já fizemos. Mas o que não estiver previsto na LDO não é seguro de ser feito. Então, só para alertar, assim, e aí eu vou... Eu já marquei uma reunião com a secretária de Saúde, com o pessoal ali do CAPES, para que nós façamos essa emenda aí no PPA, que modifique essa parte, para que a gente seja contemplado naquilo que a gente pensa na questão da saúde básica e junto com as práticas integrativas, até porque essa é uma ação que ela vai pós-convite. Nós temos hoje um monte de pessoas que estão com grandes problemas, eu tenho atendido muita gente aqui, e é uma ação que nós vamos precisar, principalmente, ser trabalhada aí nas nossas UBSs, porque tem pessoas que ficaram com grandes transtornos aí, de perdas de familiar, perdas de filhos, que o grande transtorno que causa isso é você não conseguir ver o corpo da pessoa. Quando a gente não vê o corpo, a gente não se despede. Então, acho que essa é uma das ações que tem que ser prevista aí dentro da LDO. Mas a gente está conversando também com o secretário Erivelto para a gente fazer esses ajustes. Então, seria isso inicialmente, presidente. Está bem. Secretário, alguma colocação aí, secretário Erivelto? É assim, presidente, nós não fizemos essa alteração porque estamos aguardando que a saúde nos solicita. Eu também. Quanto à ação 68... Quanto à ação 68, já está contemplada ali dentro, só não diz as práticas integrativas, mas, se pegar ali, nós temos ali, são 9 milhões, que o próprio vereador Renato falou, mas tem pagamento com o pessoal, obrigações patronais, apresentação de serviços de pessoas físicas, aquisição de material, despesas com viagem, serviços de capacitações, despesas com sentenças judiciais, subvenções sociais etc. A única coisa que pode é só melhorar em termos de colocar a palavra práticas integrativas, mas esse valor aqui já contempla todos esses gastos que vão ser usados no decorrer do ano de 2022. Talvez seja só uma questão de complemento aqui na ação, na discriminação dos serviços que vão ser prestados. com relação ao CAPES, eu vejo da seguinte forma, a hora que chega, pode até ser previsto, a Secretaria de Saúde nos passam, não tem problema nenhum, mas na hora que chegar, vai ir para a Câmara, para a arrecadação maior, e vai ser feito, até porque se chegar esse ano, ele vai entrar no orçamento desse ano, talvez, então não entraria já lá em 2022, seria em 2021. aí depende, porque todas as emendas que chegam, quase sempre nós mandamos para a Câmara para fazer uma suplementação por arrecadação maior, e aí passa a realizar todos os termos legais para a conclusão dos serviços que foram solicitados. Eu acho que é, não sei se eu fiz me entender ao vereador Renatinho. Não, a questão da emenda, é que a questão da emenda, o que tem que ser entendido, nós fizemos um acordo, nós fizemos uma emenda para que ela entrou, ela vai entrar como material permanente, então nós precisamos ter uma previsão, que aí a questão de construção é construção, ela não é material permanente, então tem que estar na previsão, é previsão do ano que vem, porque mesmo que entre, vai entrar nesse, mas a contrapartida da prefeitura era repassar para a construção do CAPES. a questão ali das práticas integrativas, elas têm que estar especificamente um X desse valor, que não vai ser, vamos dizer, 100 mil, 150 mil que seja de investimento, porque isso nos dá, nos abre um leque de nós buscarmos recursos tanto do governo do Estado quanto do governo federal, porque aí nós temos previsão de contrapartida, tanto no investimento, de formação, de capacitação, é só uma questão de ajuste, é tranquilo, tanto é que eu salientei ali que tem o recurso, os 9 milhões ali, só que ela tem que, na minha concepção, e eu não sei tudo, mas estudo um pouco sobre isso, deve estar previsto ali, e eu vou, mas a gente vai ajustar isso, vou conversar com a secretária, conforme a gente tinha combinado, que a gente não conseguiu, na semana passada, a gente teve várias correrias, que a gente não conseguiu, fazer essa reunião, mas eu acredito que nessa semana, a gente consiga fazer, porque o que está previsto, da conferência, ela tem que estar previsto, na LDO, porque uma coisa é, eu posso fazer, mas eu posso não fazer, se não tem previsão, aí fica a critério, e a LDO, ela é uma ferramenta, para que a população, coloque ali dentro, aquilo, que o executivo vai fazer, porque se está previsto, o executivo, para mudar, alguma alteração, ele vai ter que passar também, pela Câmara novamente, mas está tranquilo, é só para alertar, novamente, aquilo que a gente já tinha combinado. Está bem, vereador Renato? Está bem, vereador. Alguém quer se inscrever? Eu só gostaria de fazer, mais uma pergunta, Erivel, é assim, é uma pena que a professora Ana Lúcia, está sem o áudio, lá de retorno, para nós aqui. Presidente, a Luana se inscreveu. Ah não, agora eu já vou, já vou passar para ela. Ok. Agora eu já te passo, é a próxima. Então assim, Erivel, é uma pena, a Ana Lúcia não está com retorno, para a gente aqui, mas também o secretário Paulo Xavier, não está, mas eu vou te fazer a pergunta, o secretário Erivel. Me chama muito a atenção, nas escolas, no início do ano letivo, o recurso terceirizado para a contratação de transporte para os nossos alunos, transporte escolar para a rede municipal, que são 1 milhão e 125. É que hoje eu gostaria de saber como o secretário Paulo Xavier, que é uma pessoa que ele preza muito pela condição dos veículos, somente os ônibus, nas questões de licitação, porque a gente sabe que os caras fazem uma licitação, como o recurso é alto, os caras vêm aqui, apresentam os ônibus top, que é onde você pode viajar para qualquer lugar do país, aí quando eu entrego o serviço para a população, entrego aqueles ônibus que não tem suar, não tem vidraça nas janelas, é tudo cair nos pedaços, e aí as gestões, como sempre, aceitaram. E a gente bateu muito em cima disso aí por segurança de todos os alunos e de todos aqueles que estão dentro do município utilizando esse veículo, até porque tem recursos e são recursos bons para atender as nossas crianças. Não é possível a gente aceitar o que tinha no ano retrasado, que os ônibus tinham que passar andando nas escolas e jogar as crianças para baixo, porque os ônibus não tinham embreagem, não podiam parar. Era uma vergonha isso aí. Os ônibus caímos pedaços para a zona rural e aceitavam isso tudo, aí ele achava bonito e batia o palco. Nós muito criticamos e às vezes fomos taxados que nós queríamos parar o transporte, porque não queria que os alunos utilizassem, não, nós queríamos que fosse bem aplicado o recurso que vem para isso e que os empresários venham para cá e tenham a consciência também, não só política, mas a consciência de que precisam apresentar um serviço de qualidade quando eles apresentam lá na proposta de licitação. Porque depois, fechou o contrato, aí é muito bom, o cara chegar aqui, bota um carro pica-pau, bota uma carreta e manda transportar os filhos dos outros, aí é muito bom. E isso aí a gente vai marcar muito de cima e eu tenho certeza que a estrutura da educação, como a Ana Lúcia também, ela bate muito em cima disso aí, preza muito por isso, com toda a propriedade e o secretário Paulo Xavier é muito duro nessas questões aí. E eu sei que ele marca de cima e não aceita. Às vezes até é meio antipático, mas eu acho que a antipatia tem que existir. A simpatia buscou o voto ali a partir de agora em administração e tem certas coisas que tem que administrar que tem gente que não gosta. Tem gente que só quer levar vantagem e não é por aí. Então a vantagem que nós temos hoje é muitos recursos, tanto na área da educação como na área da saúde e outras secretarias e que dá para nós fazer um grande governo a partir do ano que vem com esses recursos aí, agora tem que ter gestão. E às vezes tem que ser antipático com algumas coisas que não aceitem. E nós precisamos fazer as coisas andar certinho. Então, Erivelto, eu não sei como vai ser esse procedimento aí. Se já está em licitação, se já tem alguma coisa visto, para que o transporte coletivo venha de qualidade em condição para nos atender. Era isso, Erivelto. Presidente, assim, pode falar. Pode falar, Erivelto. Não, eu só ia dar uma complementada para te ajudar aí, Erivelto, nessa questão aí do vereador presidente. Dessa questão do vereador presidente, só para... O Paulo não está na reunião porque ele está numa agenda em Porto Alegre com o prefeito, até que fui eu que arrumei lá em busca de recurso. E a questão aí, presidente, da licitação, eu conversei com o pessoal que participou da licitação, tem uma coisa muito boa aí nessa licitação. Além disso aí que o senhor falou, que a gente vai ficar de olho em cima, porque é um montante em questão de dinheiro muito bom para quem coloca o serviço aí. Então, a gente tem que ter um serviço de qualidade. Então, a gente vai ficar de olho em cima disso aí e dentro dessa licitação agora, isso, a informação que eu tive de algumas pessoas que participaram da licitação. E aí o Erivelto pode me ajudar aí porque eu devo estar mais à pata. De primeiro, os ônibus, os caras telefonavam para lá dizendo que o ônibus estava estragado e a gente botava, desculpa, e a gente botava os ônibus do município, porque não podia deixar as crianças sem ir à escola, e botava o ônibus do município em cima daquela linha que estava terceirizada e chegava no fim do mês e o cara recebia. Agora, não. Agora, se ele não completar a linha dele, ele não vai ganhar o dia. Então, ele tem que ter ônibus em condições e ônibus de sobra, porque se nós botarmos um ônibus dos nossos a fazer aquela linha que o terceirizado não conseguiu naquele dia, ele vai ser descontado. Não tenha dúvida. Isso aí, assim, a gente vai estar em cima cobrando isso porque não é possível que o cara não fez a linha e chegue lá no fim do mês, ele vem com a planilha dele completinha e ele receba. E aí o município fazendo o serviço dele. Então, isso aí eu vou o máximo possível eu quero estar acompanhando isso aí de perto para que isso não se repita mais daqui para frente. O Erivelto pode me complementar. Isso foi o pessoal da licitação que me passou. Liga o áudio, Erivelto, por gentileza. Erivelto, liga o seu áudio aí. Outra coisa que é muito importante, presidente, que se diminuiu a idade da frota dos 11 para participar das licitações. Até houve uma reclamação muito grande por parte dos empresários, mas que é muito interessante. Antes era com 12 anos o ônibus para participar, baixamos para 10 anos para que tenha melhores condições. Eles aí ficaram bravos, que não queriam como participar, que era difícil, mas é a realidade para tentar pegar carros com melhores condições para carregar os alunos nossos aqui da comunidade. E quanto a essa questão que o nosso vice falou, realmente é uma das questões que está no contrato, quando não puder atender a população, vai ser descontado o valor para que entre então carros nossos substituíram os carros para fazer ali. Mas essa licitação vai ter fiscalização e eu tenho a certeza que vai melhorar bastante essa parte do transporte. Eu posso ter terceirizado para a comunidade escolar. Está bem, secretário? Eu só queria fazer mais uma observação em cima disso. vice-prefeito Jefferson, na gestão passada, acontecia a seguinte forma. O cidadão tinha um contrato com a prefeitura, no dia de transportar ele não tinha óleo diesel e a prefeitura tinha que botar. Aí é complicado. No outro dia, o cara não tinha o ônibus que estragou, ele pedia para um terceiro o ônibus que não estava no contrato, colocava um cidadão lá para fazer e depois ia pagar para mais outro terceiro para repassar para quê. E nós temos um exemplo claríssimo que é o nosso colega vereador André, que acho que acredito que até hoje ele não recebeu a função disso aí. Então, essas coisas que são totalmente irregulares que nós não pudemos aceitar. E aquilo nós fizemos no ano passado e parece até que aquilo passou assim que faziam de qualquer jeito, até uma carreta botava para transportar. E hoje a gente vê e já sabia que na gestão anterior tinha muitos recursos para isso aí. E só que o cero ônibus fica pau. Nós não pudemos aceitar isso aí. Porque é uma condição que nos dão de recursos, principalmente do Estado, do Governo Federal, que é para trazer ônibus e carros em condições. e nós vamos, assim, estar junto nessa questão de fiscalização. Porque o transporte coletivo municipal para crianças tem que ser muito bem acentuado para transportar todas as nossas crianças. Porque só vai acabar nós tendo problemas. Eu acho, assim, que a gestão está no caminho certo para fazer as coisas bem certinho e nós sairmos todos ganhando. Está bem? Só para contribuir nessa parte, toda licitação tem um contrato e tem as normas, tem as regras. e a Câmara de Vereadores e os vereadores são pagos para fiscalizar. Então, pode ter certeza que nessa parte a gente vai estar fiscalizando. Porque, se alguém fizer algo de errado, a gente tem como, como vereador, até encaminhar para o Ministério Público. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Eu, certamente, no meu primeiro mandato que estou, não vou deixar que aconteça algumas coisas que se está no contrato tem que ser cumprido. Acho que isso faz parte dos vereadores estarem em cima e estarem, inclusive, debatendo aqui com a comunidade a questão de onde será investido o recurso que é da comunidade. Esses valores são receitas arrecadadas da população de Capão do Leão e, por isso, a gente tem que zelar muito com esse recurso que não é nosso, e sim da população. Está bem, vereador Renato. Então, agora nós vamos passar à Luana. Luana, eu quero te fazer uma pergunta, desculpa o desconhecimento. Eu estou vendo aqui, Luana, palhaçóloga criatura. Esse nome aí, o que é esse nome aí depois do teu nome? Fique à vontade aí. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Luana, eu sou trabalhadora do CAPES aqui, eu sou musicoterapeuta aqui no CAPES, para quem não me conhece, um bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui hoje podendo ouvi-los e me integrar um pouquinho mais, representar também o CAPES aqui nessa discussão. A gente tem um trabalho aqui que é um trabalho lúdico, que é um trabalho que a gente usa muito as práticas integrativas e eu queria me manifestar até para pegar o gancho ali do Renato, eu vou ser delegada na próxima conferência, representando o município e as pautas, inclusive, das práticas integrativas são pautas que nos interessam profundamente aqui no CAPES. Aqui está a palhaçicóloga porque a gente trabalha muito com a parte experimental das pessoas que estão em estado de sofrimento, a gente trabalha muito com a parte de abstração dessas pessoas, da recriação do mundo interno dessas pessoas, então a gente precisa trabalhar muito com a alegria de pessoas que estão em extremo sofrimento. Então, a palhaçicóloga é por isso. Esse é o meu trabalho aqui no CAPES, é transformar a medicalização dentro da cabeça dessas pessoas que já têm um estado emocional tão prejudicado. E eu queria só fazer um adendo no que o Renato falou, da importância da discriminação clara sobre as práticas integrativas nessas pautas, para que a gente possa defender de uma forma concisa, como tantos outros municípios já estão fazendo isso, como Pelotas já faz isso, como Rio Grande já faz isso, inclusive são modelos para a gente utilizar o nosso trabalho aqui dentro do CAPES, são municípios que estão com a gente nos apoiando nas práticas integrativas, a gente fez uma tenda agora há pouco tempo aqui no CAPES, no Setembro Amarelo, pautada nas práticas integrativas, na educação popular, e a gente precisa muito dessa educação continuada para que a gente possa multiplicar isso dentro das comunidades. Qual é a necessidade de que essas práticas tenham essa atuação, essa presença na cidade, no município do Capão do Leão? É que a gente possa trabalhar com promoção e prevenção de saúde, e não apagando incêndio como a gente faz aqui no CAPES direto. Então, agora, nesse momento, a gente está aqui, inclusive trabalhando com as práticas integrativas, a gente está utilizando aqui o momento do Reiki, eu parei aqui de atender, as pessoas estão esperando ali para eu poder confraternizar e trazer esse chamamento para vocês, para que vocês estejam junto com a gente apoiando e também escrevendo para a gente poder defender essas pautas nas conferências. Então, era esse o meu pedido, para que as anotações e os escritos venham de forma clara, para que a gente possa defender isso com mais clareza, porque a gente sabe que as práticas integrativas são utilizações novas de saúde, são implementos da saúde do SUS validados e ressaltados porque, inclusive, diminuem os recursos utilizados no município, porque a gente faz um trabalho de promoção e prevenção, então a gente leva esse conhecimento de saúde para as comunidades e as próprias comunidades conseguem se movimentar dentro da educação popular, da educação de saúde e das práticas integrativas. Então, a gente gostaria muito que todo mundo entendesse que a gente precisa estar escrito, precisa estar descrito ali sobre as práticas integrativas, educação popular e educação continuada. Então, era isso. Obrigada. eu vou pedir licença para sair que a gente está em atendimento aqui no CAPES e agradecer para poder trazer essa troca aqui com todos vocês. Muito obrigada. Nós se agradecemos, parabéns por esse trabalho do CAPES, mas segura só um pouquinho que eu vou pedir para a secretária Cíntia dar uma pincelada a respeito disso que você falou, porque eu acho que a secretária está bem envolvida nessas questões, eu acho que isso é de fundamental importância. Secretária Cíntia, ou não, bom dia. Obrigada. Liga o áudio aí, por gentileza. Ok. Presidente, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu acho que não realmente, está escutando? Sim, sim. Eu vou fazer aqui a solicitação conforme o secretário Arivelto me pediu, a gente vai, vou ver com ele como a gente formaliza isso, e queria até agradecer aqui a Luana, a Luana faz um excelente trabalho ali junto aos usuários do CAPES, ela que é musicoterapeuta, ela fez um trabalho que inclusive saiu na mídia com alguns dos pacientes dali, que fizeram suas próprias músicas, e ela colocou isso em CD, e foi um trabalho, um belo trabalho mesmo, queria agradecer a Luana e dizer que sim, que eu reconheço a importância das práticas integrativas, inclusive sou reikiana, formada reikiana, né, e que, então, eu só vou ver ali com o secretário Arivelto como é que a gente formaliza isso, né, para colocar como está sendo solicitado. está bem, está bem, secretário? Eu só quero deixar um recado para a Luana, ali no bairro Teodósio, a gente faz várias festas comunitárias, e tem uns alunos e pacientes teus que participaram junto aí da gravação de um CD, e toda vez que nós temos sensibilidades, ele diz que vai falar contigo para fazer uma apresentação lá, então, agora, na próxima vez que nós montarmos uma estrutura de uma festa, eu vou contactar contigo para levar esse pessoal lá para fazer a apresentação dentro da comunidade, acho que é de grande... Estamos à disposição aqui, e a gente, na verdade, a gente está só esperando, né, o Covid nos dar uma trégua para a gente poder fazer esse trabalho, esses trabalhos locais, a gente acredita muito que a saúde, ela tem que ser descentralizada, que ela tem que ser disseminada na comunidade, né, então, a gente está só esperando esses momentos para poder fazer essas intervenções, é só me chamar que a gente já pode agilizar isso. Obrigada. Obrigada. Tá bem. Mais alguém fazer alguma pergunta aí? Está aberto. Então, acredito que todos foram contemplados, quero deixar o vice-prefeito fazer essa despedida, depois do secretário de Finanças, e aí, a partir daí, já vamos dar por encerrada a presente audiência pública. Vice-prefeito, fique à vontade. Bom, só tenho a agradecer aí a participação de todos, isso aí vem, só tem um crescimento, né, tá aí algumas pessoas aí que, né, que estão se envolvendo aí, e isso aí só traz mais benefício. Então, quero agradecer somente, presidente, a todos, né, pela participação, né, e dizer que a gente está de portas abertas aqui na prefeitura, né, no gabinete, para qualquer alguma outra, alguma outra dúvida, né, se tiver que correr atrás de alguma coisa aí, pode contar conosco. Tá bem, muito obrigado, professor Fete, ele viu? Pode ligar o seu áudio aí. Da mesma forma, eu agradeço à Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente, pela oportunidade de participar dessa audiência pública, agradecer à comunidade que está envolvida nesse sistema de verificar a LDO para o próximo ano, e agradecer também aqui a nossa contadora, que muito esforçou para que pudéssemos fazer esse trabalho, junto com os vereadores, junto com os secretários, a toda a comunidade que está envolvida, e a todos os secretários e funcionários que participaram disso aí. E ficamos à disposição naquilo que for necessário, que estamos sempre aqui à disposição, é só chegar aqui, nós vamos tentar sempre resolver da melhor forma para a comunidade e para todos nós que vivenciamos o município de Capão Leão. Muito obrigado e um bom dia a todos. Tá bem, secretário. Para encerrar, eu quero fazer duas referências. Primeiro, agradeço. Senhor presidente, desculpa, desculpa, eu gostaria, se me permite, eu gostaria de colocar uma colocação. Pois não, pode ficar à vontade. Desculpa, eu vi que já está com o encerramento, mas eu gostaria. O vice-prefeito Jefferson, na semana da pessoa com deficiência, ele nos falou da questão do CAECA que se transformou, passaria a ser referência para alguns municípios, eu vi que ficou ali, não sei se pode ter passado percebido por mim, por mim, na leitura, eu vi que ficou ali questões de recursos para 2022 para o CAPES, mas aí para o CAECA não teve, não vai ficar recurso nenhum para 2022, como é que está essa questão, essa questão do CAECA. A preocupação do COMPED é essa questão de ficar, as aulas estão começando, e tem essa questão do aluguel do prédio para rede, para o CAECA, mas ficou meio ainda picado, a gente não sabe como é que está essa situação, e é uma das preocupações das mães, das mães que nos chegam. Como é que ficou essa questão do CAECA para 2022? O aluguel do prédio, vamos passar, vamos conseguir o prédio, como é que ficou essa questão? Tem recursos para o CAECA para 2022? Está bem, muito obrigado. Vamos deixar a secretária Cíntia responder alguma coisa a respeito disso aí e depois o Erivel. Pode ser? Eu já ia dizer, presidente, que a Cíntia está mais por dentro disso aí, mas esses recursos eles virão, recursos estadual e federal, parece que é, mas a Cíntia está aí, ela pode dizer melhor. Bem, secretária, fica à vontade. Então, a gente tem sim, estamos olhando o CAECA com os olhos bem específicos, a gente entende a importância do programa e temos tido várias reuniões junto à equipe do CAECA para sempre poder melhorar, porque, no caso, atende as crianças que realmente precisam e estamos aí buscando um imóvel para que funcione o programa de uma melhor qualidade. Hoje em dia, estamos instalados dentro de uma escola, que a gente sabe que não é a melhor condição, inclusive o diretor Alex saiu hoje para olhar três casas aqui no Jardim América para que a gente consiga logo esse imóvel para melhor atender e sim, junto ao CAECA vai funcionar o programa do ambulatório de saúde mental que está sendo estudado junto com o CAPS, que aí este sim é um programa que vem recursos estaduais e federais e também é claro que a gente tem a contrapartida do município, mas a gente está atento ao CAECA, sempre buscando a melhor condição, a Vanessa, que é a coordenadora do programa, a gente está sempre conversando na tentativa de que nada se perca, muito pelo contrário e temos reunião inclusive com a PAI essa semana para a gente discutir junto alguns casos mais específicos. Mas o CAECA ele funciona só com recursos próprios atualmente, por isso que está se buscando o ambulatório que é para a gente receber os recursos estaduais e federais para dar seguimento ao programa. Quer concluir alguma coisa, secretário de Vell? Liga o áudio, por gentileza. Não, tranquilo, presidente, a resposta da nossa secretária e aí já basicamente é uma questão de aluguel e aluguel é bem tranquilo, não terá problema nenhum, a outra parte já está sendo feita, então não há nenhum problema na execução desse sistema aí. Está bem. Joel, poder bloco? Em parte, sim, em parte, sim. A questão é do aluguel não ter problema, mas o aluguel já vem se arrastando ao longo do ano, mas contemplou em partes. Depois eu vou conversar com a secretária para nos adequar melhor, então. Obrigado, presidente. Está bem. Então, nesse momento, eu quero fazer duas referências aqui para nós fazer o encerramento. Em primeiro lugar, agradecer na gestão a colega Natana, que vai nos deixar daqui a uns dias fez concurso para a Caixa Econômica Federal, vai seguir sua vida, que siga o rumo do seu próprio coração, né, Natana? É assim, o mundo é constituído de vários desafios e eles vêm e a gente tem que assumir, não adianta. É assim, sempre procurando o melhor. E da nossa parte aqui do Legislativo, a gente te agradece, sempre a gente consultou e teve da tua pessoa as respostas que a gente buscou, sabendo muitas vezes da tua dificuldade em termos de estrutura, em termos de sistema, mas tu nunca deixou de atender. Algumas coisas que não deu, não deu. o que deu para fazer, se fez e contemplou a todos nós. Então, queremos te parabenizar por essa conquista e dizer que Deus te acompanhe e que siga aquilo que for o melhor para a tua vida, tá? Nós estaremos torcendo sempre por todos aqueles que buscam o melhor para cada um, tá bem? Quero dizer que hoje o Poder Legislativo, em termos de todas essas questões aí, ele tá num partido que é o PCL, a Câmara de Vereadores é o PCL, que eu sempre digo Partido do Capão do Leão. Hoje não tem partido de oposição, não tem ninguém que queira as coisas erradas. Todos os partidos do Poder Legislativo estão emanados junto com o Executivo para aquilo que é o interesse público. Eu acho que isso é uma mudança muito radical dentro do município do Capão do Leão que torna-se exemplo. na região sul. A Câmara hoje, sem distinção nenhuma, todos correndo atrás, todos aqueles que disseram emendas parlamentares, seja de qual sigla for ou de qualquer ideologia, estão sendo tratados da mesma forma como se fosse o partido da gestão. E eu acho que isso é pensar grande, isso é trazer um investimento do município para todos os cidadãos. Há dificuldades? Há, mas temos que caminhar para frente e pensar no futuro de todos nós. Tá, pessoal? Então a gente agradece imensamente a presença de todos, deixando aqui um abraço, deixando um bom dia a todos e uma ótima semana a todos, a partir de segunda-feira que é hoje. Então muito obrigado pela atenção de todos. e aí